Você tem dúvida com relação à junção de colorações ou tonalizantes de marcas diferentes? Quando você compra colorações de marcas diferentes, com a água oxigenada também, cada uma com a sua oxidante, você vai perceber que as oxigenadas são de diferentes consistências. Umas são mais líquidas, outras bem cremosas, né? Então, chegam até a ser bem firmes, isso depende de cada marca. Então, cada marca vai criar a sua água oxigenada para aquela coloração que é da mesma linha e da mesma marca. Agora, hoje me surgiu aqui uma dúvida, e sempre está surgindo, sempre tem várias pessoas perguntando, mas eu resolvi trazer essa mensagem aqui para responder exclusivamente, porque eu estava respondendo hoje as mensagens e já selecionei ela, então, para responder em vídeos, que eu vou ler agora para você e vou falar sobre esse assunto. O tempo, quanto tempo a gente deixa quando a gente usa de marcas diferentes? Vamos ver a pergunta dela? A pergunta é da Célia Costa. Tudo bem, Célia? Muito bem-vinda aqui no canal. Ela fala que, olá, já apresentei muito com o seu canal, acho que ela quis dizer, já aprendi muito com o seu canal. Parabéns por compartilhar conosco. Fiz a mistura com duas tintas de marcas diferentes, porém, elas pedem diferentes tempos de pausa. Qual deveria deixar, com mais ou com menos tempo? Se puder me responder, eu agradeço. Beijo. Com certeza absoluta, eu respondo a todo mundo aqui no canal. Às vezes, demora até seis, sete dias, mas, normalmente, é em torno de três dias, tá bom? Podemos até utilizar marcas diferentes para misturar as colorações. A única coisa que você pode misturar aí, que tem amônia e não tem amônia, que é um tonalizante, por exemplo, são os corretores. Os corretores você pode utilizar, eles são com amônia, você vai usar aquele pigmento puro, só um pouquinho ali, misturado junto com uma coloração. É uma misturinha mínima. Aí, você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, não pode ficar misturando. Aí, eu vou usar a metade do tubo de tonalizante e a metade do tubo de coloração. Eu sei que não foi essa a pergunta que você fez, mas eu já sempre aproveito e explico coisas a mais do que a pergunta que a pessoa fez, mas eu já volto na sua. Tá bom? Então, você vai, em primeiro lugar, cuidar isso, para misturar o mesmo tipo de coloração ou tonalizante. Aí, o tempo vai depender do que você quer fazer. Exemplo, se você tem cabelos brancos, mas tem pouquinho cabelo branco e ele cobre facilmente, você pode fazer com o tempo mínimo da coloração que está pedindo menos tempo. Se você tem bastante cabelos brancos e é um cabelo difícil de cobrir, você pode deixar o tempo da outra que é maior. Certo? Então, depende de cada casa. Isso serve para coloração, para retoque de raiz. Também vale para tonalizantes, retoque de raiz. Quando eu falo que nós só devemos passar para as pontas se for tonalizante, aí, muitas pessoas, às vezes, me veem fazendo uma tonalização. Meu cabelo está meio amarelo, laranja, avermelhado. E aí, eu tonalizo. As pessoas, às vezes, pergunto nesse vídeo, quanto tempo você deixou. O tempo para uma tonalização, meio e pontas, depende do que você quer também. Se você quer escurecer mais, você vai deixar um pouco mais de tempo. Se você quer só dar uma quebradinha naquele tom, o cabelo está poroso. Não pode ficar muito tempo no meu cabelo, porque o meu cabelo está muito poroso, está muito aberto. Aí, você vai deixar menos tempo. Então, se o cabelo está muito claro e você vai tonalizar ou neutralizar, você tem que estar cuidando para ver se não vai escurecer demais, se você não quer muito escuro. Então, tudo vai depender de cada caso. Mas, nesse caso específico, você vai retocar a raiz. Você vai usar uma mistura de duas marcas. E aí, você não sabe qual obedecer, qual água oxigenada que você vai usar, quanto tempo você vai deixar, quais as instruções que eu sigo. Então, você tem que ver isso aí. As águas são oxigenadas. Eu estou usando aqui a Alphaparf e eu estou usando aqui a Mende. Eu tenho que ver a diferença de água oxigenada das duas. Se uma é muito mais líquida do que a outra, eu tenho que procurar misturar com uma que seja parecida a consistência da água oxigenada. E o tempo, então, você vai obedecer conforme o teu caso. Cabelos brancos, muito difíceis de colorir, você vai deixar mais tempo. Cabelos mais fáceis de cobrir, você vai usar menos tempo. Outra coisa é o clareamento. Você vai retocar a raiz com um tom loiro. Misturou duas colorações. Se for para clareamento, você vai obedecer àquela que deixa mais tempo. Se for para escurecer, você vai obedecer à que diz menos tempo. Tem tudo isso, tá bom? Mas é bem fácil. Se você não entendeu, você reveja essa parte aí. Vai anotando que você vai conseguir entender direitinho. Não tem complicações, gente, nesse caso aí. Quer clarear? Deixar mais tempo. Quer escurecer? Pode deixar menos tempo. Também vai depender do caso. É isso aí. Vai depender de caso para caso. Mas sempre procure misturar da mesma marca. Água oxigenada, colorações, tonalizantes. Tudo da mesma marca. Que vai ficar muito melhor o resultado. E aí aquela marca mostra na caixinha ali o resultado para cada altura de tom. E se você usar bem certinho os produtos, vai acontecer que vai encaixar e vai dar tudo certo o resultado no final. Também depende se o seu cabelo é grosso, se é fino, tem tudo isso para levar em consideração. E quanto à quantidade de água oxigenada que nós vamos misturar ali, também vai influenciar no que você quer fazer. Exemplo, se você quer fazer um clareamento, você está retocando a raiz com a coloração roloira. Você está fazendo um clareamento, né? Então você pode usar a que diz a maior quantidade de água oxigenada. Porque umas dizem que é um por um, outras dizem que é um por um e meio, um por dois. Então vai depender do que você quer fazer. Mas procure sempre usar aquela que diz a mesma quantidade de água oxigenada. Se você tem bastante cabelo branco, um cabelo branco mais difícil de cobrir. E você está usando um tom sobre tom. Ou mais escuro, você pode usar menos oxigenada. Porque daí vai ficar mais forte o pigmento. E para cobrir cabelos brancos, o que mais importa aí é o pigmento artificial. É o corante que tem dentro da coloração ou do tonalizante, tá bom? Espero que você tenha entendido. Porque esse tipo de assunto a gente explica melhor em cursos, né? Que em breve vai estar pronto o meu aí para você comprar. Não precisa ser cabeleireiro para comprar. Porque eu vou explicar de uma forma muito simples tudo. E aí você vai ter ali aquela coletânea de aulas curtas. Que você vai poder ouvir, assistir para o resto da vida, é seu conteúdo. Porque você vai pagar uma taxa ali e vai manter, então, esse aprendizado para você. Conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece, mais a gente acerta. E eu convido você para conhecer o meu canal, olhando para dentro. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário. É para quem tem, assim, uma espiritualidade livre. Porque eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito no poder divino, o poder que Deus nos deu, que está escrito na Bíblia. Eu acredito muito na Bíblia. Mas eu tenho uma espiritualidade independente de religião. Eu estudei durante muitos anos a física quântica. Eu venho estudando até hoje. Eu estudo também a metafísica. Enfim, é roupa no porno, é meditação, é reiki, é comida saudável. Receitas que fazem bem para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ali também terá muitas orações. Vem para o meu canal, olhando para dentro. Namastê. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.